E quem é você? Eu sou o Otávio Narvaez. E você? Ah, bom, eu sou uma das netas do Ramiro, seu Ramiro, o velhinho. Eu sou a Mari Cruz. Você mora por aqui? Não, não, eu moro pra lá, depois do rio. Espera aí, você vem de tão longe só pra roubar essas batatas? Bom, é que se eu não vier, nem meu vô, nem minha irmã, nem eu temos o que comer. Ah, ninguém te dá comida nas fazendas, não é? Não, ninguém. Mas você tem pedido? Ah, é claro, eu já pedi um monte de vezes. Mas no lugar de me darem comida, me dão um montão de insultos e me maltratam. E tem um monstro do Pantio, você viu também. É, eu vi. E o senhor, quem é? Eu sou o Otávio Narvaez. E você? Ah, eu sou uma das netas do Ramiro, o seu Ramiro, o velhinho. Eu sou a Mari Cruz. E você mora por aqui? Não, eu moro lá pros lados do rio. E vem de tão longe só pra roubar umas batatas. Mas é que se eu não venho, nem o meu avô, nem a minha irmãzinha, nem eu temos o que comer. Ah, parece que ninguém te dá o que comer na fazenda, né? Não, ninguém. Então você não pediu. Ai, e como pedir? Claro que eu pedi um monte de vezes. Só que não me dão comida não, só me falam um monte de grosserias. É sempre assim. O melhorzinho é o Pantio e o senhor viu o que aconteceu. É, eu vi.